oi gente hoje vou ensinar pra vocês algo maravilhoso para as nossas para nossa beleza para minha beleza para a sua beleza gente algo maravilhoso quase sem custo nenhum pra vocês só aquela uma contínua taxinha você paga todo mês e que faz tanto bem para o meu corpo para o teu corpo e o mundo né tudo nós temos o tempo quase 90% nosso é dessa composição estou falando da água isso mesmo gente olha que maravilha isso aqui tá vendo olha olha o gelinho tá vendo gente não existe nada melhor para tua pele inclusive existe agora esse tratamento dos d'água gelada do gelo até mesmo para você quebrar a cerulite para você diminuir a cerulite é um tratamento agora que estão usando muito na na clínica de estética para emagrecimento na estética da gente na da facial existe muito tempo então o que que vocês devem fazer gente a eu vou sair eu quero ter uma maquiagem perfeita um rostinho lindinho bem conservadinho bem saudável entendeu então vamos fazer o que gente primeiro de vocês deveriam fazer hábito isso tá gente lavar o rosto sempre com água água gelada água fria de preferência da gente água gelada então aqui gente é bom pessoal lá pega pode lavar né botar na bacia jogava lavar bastante rosto água gelada ou você pode fazer em forma como eu estou fazendo de compressa gelada que tá gente gente para quem tem olheira maravilhoso gente faça um hábito vocês usarem compressa de água gelada ou lavar o rosto com água gelada gente vocês vão ver o benefício que você vai fazer na tua pele água gelada tá gente quanto mais gelada olha essa mim tá até ó ó tá até congelir aqui ó vendo assim assim que é bom bom e você pode botar na vasilha lavar o rosto normalmente de preferência com sabonete gente líquido que eu sempre fiz para vocês e fazer gente essa compressa e vamos substituir tá gente vamos substituir a preguicinha de lavar o rosto lá com aquele sabonete cheio de soda vocês sabem sabonete barra existe a diferença sabonete barro líquido porque o líquido você vê que ele não espuma tanto quanto de barra porque que a barra tem só na composição dele para dar a espuma então eu sempre falo para vocês que o ideal seria lavar o rosto com um sabonete líquido até preferência do corpo da gente que o sabonete de barra ele contém muita soda então lavou gente lava o rosto com água gelada para com a preguicinha de lavar o rosto na água quente porque ali você tira o manto hidrolípico que é a proteção que você tem na pele tá gente esse manto é uma proteção que você tem na pele para evitar ressecamento para evitar agressões externas então existe esse manto para proteger você lavando o rosto com água quente água morna você tira esse manto essa proteção da tua pele e você fazendo lavando o seu rosto deixa deixa por último gente deixa preguicinha deixe o rosto por último lava ele com água gelada quando você for fazer uma maquiagem gente faça o teste faça compressos de água gelada antes da maquiagem depois você vai me falar como é que ficou a maquiagem no teu rosto e você vai ver uma diferença incrível gente é tudo hábito que tudo você colocar na sua rotina e aí e colocando agregando as coisas boas na e outra coisa que eu quero falar para vocês que eu vou vir falando isso mais tempo gente cuida do intestino de vocês todo reflexo que a gente tem aqui ó externo vem do teu intestino o intestino legal trabalhando legal você vai ter uma pele saudável você vai ter um hálito saudável você vai ter uma digestão saudável então a gente o intestino com problema no intestino o reflexo é na primeira coisa na pele vem as espinhas vem um monte de coisa gente então vamos cuidar do intestino vamos ter uma alimentação saudável rica em fibras para você com seu intestino funciona agora os médicos estão percebendo isto tá que você cuidando do seu intestino você tendo com seu intestino legal o reflexo aqui ó bom então eu tô trazendo isso aqui para vocês mais algo para vocês agregarem no conhecimento de vocês intestino saudável é pele saudável hálito saudável humor tudo o intestino ele influencia tudo até no seu humor então vamos controlar vamos tomar comer bastante fibra vamos ter uma dieta rica em fibras aí vocês vão ver gente nós estamos na época de qualidade de vida não é modismo é qualidade de vida gente hoje pessoas jovens com 50 anos tá tá fazendo um avc vamos controlar alimentação tudo alimentação influencia na tua pele influencia em tudo gente então vamos primeiro também junto com isso tudo tá gente vamos fazer uma apanhada vamos cuidar do nosso intestino gente também e entenderam então é isso gente quer uma pele maravilhosa faça o hábito de lavar a tua pele diariamente com água gelada evita de água quente a evita água morna evita sabonete em barra que sabonete em barco tem soda usa um sabonete se você não puder usar um sabonete adequado para a tua pele usa um sabonete líquido que ele é menos agressivo do que o de barra e lá procura lavar o rosto gente logicamente vocês vão ter que fazer você pra antes de lavar o rosto com água gelada que vocês vão ter que fazer tirar a maquiagem com demaquilante né lavar o rosto tonificar o rosto depois você usar protetor solar isso de dia de noite gente é o mesmo processo só aí evita o filtro solar mas em compensação usa um hidratante a massa com hidratante o hidratante que você já usa o hidratante que caiba no teu bolso gente um hidratante maravilhoso podem falar o que quiser é o nível o nível olha mais de 60 anos no mercado não é coisa ruim então é coisa que ajudou muitas mulheres minha mãe por exemplo tinha uma pele maravilhosa ela usava ela usou pontes e nível usava direto pontes e nível entendeu a única coisa que eu vi a minha mãe usando era o pontes e nível então vamos cuidar da nossa pele vamos higienizar nossa pele para dormir vamos lavar nossa pele vamos fazer o mesmo procedimento vamos lavar tirar a maquiagem do demaquilante vamos lavar com o sabonetinho da pele da gente vamos tonificar e vamos passar o hidratante para dormir tá gente ou um serum uma vitamina c esse é o ideal você fazendo isso você vai ver o que vai ser tua pele gente troque a água morna pela água gelada é de fria para gelada mas eu aconselho a vocês a usar água gelada gente faça com pressa faça com pressa que como fiz aqui ó a água gelada aqui ó eu tô botando a água gelada aqui tá gente ó faz com pressa gente faz aqui ó pra quem tem olheira entendeu bota aqui assim ó ó tá vendo na maquiagem e gente precaução prevenção filtro solar diariamente faça sol faça chuva filtro solar com troca de duas em duas horas no máximo de três em três horas e você quer fazer a massa vamos clarear pele eu vou dar um monte de receitinha legal gente vamos clarear pele gente lavou o arroz guarda aquela água lava o rosto passa a água de arroz no rosto você vai ver a pele sua vai clarear entendeu você não vai jogar o produto fora você não vai jogar passa no rosto e deixa agir depois você enche a água água gelada e vou fazer isso gente ó água água gente água água nosso corpo é água então vamos colocar bastante água e outra coisa não só colocar água assim por fora vamos ingerir água 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 entendeu entendeu no máximo dois no mínimo no mínimo dois litros de água por dia gente aí você vai ver seu intestino vai trabalhar legal tua pele vai agradecer e é assim que funciona gente nós somos uma máquina então assim que nós funcionamos colocando as coisas certas tá bom gente e eu vou trazer várias novidades novidades mas a gente vou ensinar também a gente massagem porque nosso nós temos a flacidez tisular e muscular a tisular é a pele da gente né que tem a flacidez então não tem nada que vai substituir a cirurgia plástica mas a gente pode retardar isso tá bom gente vamos fazer ginástica e é isso gente eu passo as coisas para vocês com muito amor com muito carinho e fiquem com deus tchau gente se gostarem dá um like e se inscreva no meu canal que eu vou trazer muita novidade para vocês tá bom tchau